Nos casos totais, os guias são fibromucosos, eles se assentam sobre a fibromucosa. Então, a gente tem a resiliência da fibromucosa. Para que a gente tenha, então, uma boa estabilidade desse guia, a gente tem que ter uma perfeita adaptação, que a gente consegue realizando o quê? Moldagem anatômica de maneira correta e moldagem funcional, para que esses dentes montados em ser, então, tenham uma correta adaptação, porque o nosso guia cirúrgico será a cópia, então, da montagem do guia tomográfico. Uma outra coisa que é importante, a gente está sempre atento, é o quê? A delimitação, então, da área chapeável. Como o guia se assenta sobre a fibromucosa, quanto maior a área chapeável, maior é a estabilidade que nós vamos ter desse guia. Então, sempre é importante a gente, o quê? Na confecção de um guia tomográfico, ter uma boa estabilidade, porque o nosso guia cirúrgico, ele vem o quê? Ele se adapta sobre essa fibromucosa e a gente não pode ter movimentos de rotação. Então, quanto melhor o quê? Quanto mais extensa for a nossa área chapeável, como eu estou riscando aqui, maior será o quê? A estabilidade do nosso guia, que vai ser, então, ele vai ficar sobre a fibromucosa, estabilizado pelos ancorpinhos no sentido horizontal e por um parafuso no pálato. Então, a extensão do guia é muito importante para que a gente tenha o quê? Uma estabilidade. E quanto maior a estabilidade, quanto melhor a estabilidade, mais precisão nós vamos ter na técnica. E aí E aí Tchau.